Senhor presidente, senhores vereadores, vereador, plateia que nos acompanha aí, muito boa tarde a todos. Bom, senhores, eu, como também tinha pedido uma foguinha semana passada, a gente ficou, fomos à Brasília, atrás de uns recursos aí, visitando todos os nossos deputados, todos os nossos senadores, e levamos alguma pauta já direcionada, concedo a parte... Com autorização do orador ou sem a parte do vereador, Almir Vieira. O vereador alemão, a sua simplicidade pode, muitas vezes, soar de uma forma preocupante. O senhor não estava de folga, o senhor estava trabalhando. Eu gostaria que o senhor refizesse o seu discurso, porque isso pode pegar mal na nossa sociedade. O senhor não parou um minuto, porque o senhor prestou conta e vai prestar aqui agora. O senhor não estava de folga, o senhor foi trabalhar. Só para deixar bem claro isso aí. Realmente, senhor, desculpa aí, mas eu fui tirar uma folga daqui, no sentido de produzir mais lá fora, mas que é o que, às vezes, nós estamos criticados por quando vai à Brasília. Só que, assim, senhores, foi quatro dias que, num corredor de três quilômetros e meio, que é o que leva para andar por baixo de toda a Brasília, desde o anexo 1, o 3, o 5, são três quilômetros e meio. E a gente só via nos corredores grandes, assim, todo mundo com a panelinha na mão, o pirizinho, batendo, batendo. Mas, assim, em nome da cidade, em nome dessa casa, quero dizer que fomos atendidos por todos os deputados, todos os senadores, inclusive a senadora de Joinville, a dona Ivete. A nossa pauta foi o quê? Ruas, pavimentação de algumas ruas. Recurso para o Santo Antônio, que nós temos um projeto grande para o Santo Antônio. O secretário do Éder me incumbiu de uma missão de talvez um futuro parque, em Blumenau, muito superior até talvez do Ramiro, e que é uma área federal também, fomos lá ver isso aí. Mas, assim, o que mais deixou na conversa com todos os nossos deputados e senadores foi a história de José Boatê, que vocês estão à par da situação, então nós precisamos urgentemente de um apoio federal nesse sentido. E uma outra coisa que está lá também, vereador Tuca, que está na pauta agora, que é a ampliação do Simples, está lá para ser julgado, para ser votado, aliás, não é um julgado, votado, e que o Simples hoje é um retrocesso, por estar 12, quase 15 anos com o mesmo valor, é um inibidor de crescimento. E está lá. E uma boa parte disso aí, que nós estamos levando sorte, é quem é o relator? É o Darcy de Matos, que tinha, não tinha conseguido se eleger, e agora voltou, e como não foi botado nenhum relator, então, assim, o projeto está... ainda vou pôr aí. E o que também me deixou muito satisfeito é que veio com o deputado Jorge Goethe, que eu tive o prazer também de conversar com ele, é o presidente da Comissão das Pequenas e Micro Empresas, que também está por isso aí. Eu só pedi, é só mais um minutinho, senhor vereador. Vamos lá, mostrar as fotozinhas. Só um minutinho, só para nós acabarmos. Vereador Alemão, em virtude do Aparte, mais um minuto e 30 para a Vossa Excelência poder concluir. Então, aí, ali, pode mostrar ali. Agora, eu vou tirar um chapéu para um cidadão de 80 anos, chamado Espírito de Amin, e para um Jorge Saif, que é nosso senador da região. Então, nós temos assim, a velha guarda e a nova. Que diferença da experiência. Eu vou falar do Espírito de Amin. Na quinta-feira passada, ele foi operado de uma hérnia de disco. E, na terça-feira, ele estava no Senado participando, porque estava acompanhando a história da CPMI, que eu tive, não vou dizer que é um prazer, mas eu acompanhei durante cinco horas, com o senador Jorge Saif e mais alguns ali. Então, aqui, todos os recursos que a gente pediu para algumas ruas. Santo Antônio. Aí, um requerimento da Fiesc, Fampesc, que é sobre a ampliação do Simples, que está na pauta aí. Todos eles foram os entregues. Baita deputado. Nosso Gurizão do Novo, que eu chamo ele de Gurizão. Então, assim, não precisava ter ideia de Brasília para falar com ele nesse sentido ali, porque hoje é tudo eletrônico. Podia ter mandado o nome das ruas. Falei, inclusive, com o Adriano não está aqui, com a deputada Ana Paula, que daí, para a pauta dela, eu levei exclusivamente as ruas onde ela morava. O bairro que ela morava, que é a Rua do SESI, mais algumas coisas que eu tenho lá na República Argentina. Então, eu levei, assim, de pauta, que isso gera de atuação. Todos os deputados nos atenderam bem. Então, assim, só que isso aí a gente sabe, que as coisas são para dois, três anos, cinco anos, não sei, um dia vai vir, né? Então, assim, mas, pô, o Jorge Saifa deu um banho. Eu levei, assim, uma... Foi, assim, três, quatro dias. Acho que a cidade vai lucrar muito com isso aí. Às vezes, o pessoal critica, por a gente estar saindo, mas é assim, meu, água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Se nós não ficar cutucando, o outro vem e leva. E uma notícia boa também, que está ali, que isso está no Senado, o TSE, o TJ, que daí nós temos que se preparar, senhores. Ano que vem, para deputado federal, nós vamos ter 20 cadeiras, quatro a mais. Não, na próxima eleição, né? 26. Então, nós vamos ter 20 cadeiras. Ainda vamos tirar quatro do Rio de Janeiro, porque Santa Catarina tem mais de 7 milhões de habitantes, tem direito a 20 deputados federais. Então, aqui nós vamos organizar, que na próxima eleição para deputado, nós vamos ter mais representação. Senhor presidente, seria isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos.